Fala viajante! Seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado. Hoje vou convidar você para passar um final de semana diferente com a gente. Dessa vez vamos nos hospedar no recém inaugurado Lefel Hotel em São Bento do Sul, Santa Catarina. E além de conhecermos a cidade vamos fazer um passeio romântico para curtir uma experiência com uma vista inesquecível em Campo Alegre. Então pega a pipoca e o Guaraná que o vídeo já está começando! São Bento do Sul fica a aproximadamente 170 quilômetros de Balneário Camboriú, onde a gente mora atualmente. De carro a viagem leva em torno de 2 horas e 20 e passa por lugares mais lindos como o mirante Dona Francisca. Assim que chegamos em São Bento do Sul, fomos direto para o Lefel Hotel, um hotel recente, até inaugurado e todo adaptado para os novos padrões de higiene e segurança que o momento exige. E a gente estava bem curioso para ver como seria se hospedar em um hotel seguindo esses novos protocolos. assim que entramos no quarto a nossa primeira surpresa, o o tamanho dele. Ficamos hospedados em uma suíte master com 50 metros quadrados. Ah, e ainda recebemos esse mimo especial com uma cartinha de boas-vindas. Na sexta tinha produtos da Ritual Cervejaria, Macrobom Chocolates, Blaskowski Alimentos e tinha também um voucher da agência Travelon. Bom pessoal, agora a gente está deixando aqui o quarto para conhecer as outras áreas do hotel e sempre é importante lembrar de usar máscara e a gente também nunca sai para lugar nenhum sem levar um frasquinho de álcool gel. Bom, eu falei que eu sempre ando com um frasquinho, mas aqui também tem um dispenser de álcool. O Lefel Hotel possui uma área de lazer de respeito com academia, sala de jogos, quadra poliesportiva, uma deliciosa piscina aquecida, spa e ainda um espaço gourmet para os hóspedes. No lobby tem um bar muito charmosinho. Bom galera, agora vocês me dão licença que eu vou estrear o chuveiro do hotel. E se tem uma coisa que eu faço questão em um hotel é de um bom chuveiro. E esse aí não deixou dúvidas, né? A noite chegou e fomos conhecer o restaurante do hotel, que aliás também é aberto ao público. Quem jantou com a gente foi o Bennett e a Andresa do blog Tire a Bunda do Sofá. Bom, de entrada eu pedi tiras de mignon ao chimichurri com uma farofinha de alho imbatível e uma caipirinha deliciosa para acompanhar. De prato principal eu pedi o mignon Lefel, que vem recheado com queijo bursin caseiro, enrolado em bacon e servido com risoto clássico cremoso. Precisa falar que estava uma delícia? O Bennett pediu um carré de cordeiro royal, marinado e grelhado. A carne é envolvida com uma crosta aromática e vem acompanhada de purê de batata e vegetais grelhados. A Mica pediu um camarão crocante que vem empanado na farinha panko e acompanhado por confete de arroz e fritas. A Andresa pediu um entrecô e ervas. A carne grelhada é servida com molho de manteiga temperada com ervas da casa e acompanhada por batatas rústicas e aspargos. Para beber, o Bennett e eu pedimos o chope da cervejaria Ritual, que é de São Bento do Sul e é uma delícia. Ai, a Mica ficou apaixonada pela saqueirinha de morango. Ali atrás estão a Thay e o Samuel, outro casal que também passou o fim de semana com a gente. O jantar estava simplesmente maravilhoso, mas ainda tinha a sobremesa. Olha que linda essa torta de leite ninho e esse tiramisu com frutas vermelhas. Para fechar a noite, demos umas voltinhas pela cidade. Bom dia, viajantes. Está fazendo uma manhã linda aqui em São Bento do Sul. Bom dia. E agora a gente vai tomar um café aqui do Hotel Lefel. Isso aí. Bora com a gente. O buffet de café da manhã é bem variado e, como estamos em tempos de covid, eles disponibilizam essas luvinhas plásticas descartáveis para a gente se servir evitando o contato direto com os utensílios. Depois do café, nós encontramos a guia Anne e fomos juntos fazer um walking tour pela cidade. E agora a gente está saindo do hotel para fazer um walking tour. A gente vai fazer uma espécie de city tour andando pela cidade. É uma ótima alternativa nessa pandemia para não aglomerar as pessoas dentro de um veículo. Então a gente faz assim, caminhando, se exercitando e conhecendo um pouco da história de São Bento do Sul. Primeiro conhecemos a história do Museu Dr. Felipe Maria Wolf. A casa que abriga o museu foi construída na década de 1880 e era a residência do Dr. Felipe, que foi o primeiro médico a atuar na cidade. A casa chegou a ser sede do governo estadual durante a Revolução Federalista. Depois foi saqueada pelos revolucionários. Em 1910, após o falecimento do Dr. Felipe, a casa foi comprada pela família Kauhofer, servindo de comércio e residência. Décadas depois, foi adquirida pelo poder municipal e transformada em museu. Já em 1998, a casa foi tombada como Patrimônio Histórico de Santa Catarina. Devido à pandemia, o museu estava fechado durante a nossa visita. Em São Bento do Sul também é possível observar várias construções no estilo Enchaimel, uma técnica trazida pelos alemães. Continuamos nosso passeio atravessando o calçadão da cidade. Dentre as construções históricas, está a centenária loja Schumacher. Na época de sua construção, havia basicamente pastagens ao redor e seus clientes costumavam chegar a cavalo ou de carroça. Nessa outra esquina, encontramos o antigo Hotel dos Viajantes, da década de 1930, com sua notável parreira de uvas. Ao lado, fica outro patrimônio da cidade, a padaria Fendrich. Depois seguimos até a Igreja Luterana. Um dos destaques é seu órgão, mas devido à pandemia, tivemos que adiar a visita à parte interna da igreja. Continuando a nossa caminhada, passamos por um restaurante de comida alemã e nos deparamos com este belo prédio do Corpo de Bombeiros, também em estilo Enchaimel. Uma história curiosa sobre essas três casas iguais é que um pai teria construído para suas três filhas solteiras, para que talvez elas se casassem mais rapidamente. E esse é o shopping de São Bento do Sul, originalmente uma fábrica de móveis, virou um clube e sofreu um incêndio. Por sorte, sua fachada resistiu ao fogo e é preservada até hoje. A praça que fica em frente à igreja estava em reforma durante a nossa visita, mas soubemos que tradicionalmente às quartas-feiras tem apresentações de banda alemã, grupos folclóricos e muito shopping. E aí está ela, a Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria, que se destaca por sua localização no alto de uma colina. Sua construção durou pouco mais de três anos, sendo finalizada no final de 1958. Um fato curioso é que existem mais duas igrejas idênticas a essa. Sim, o arquiteto vendeu o projeto para mais duas cidades, Campo Mourão no Paraná e Antônio Carlos em Santa Catarina. A de São Bento do Sul, no entanto, foi a primeira delas a ser construída. E por falar em arquitetura, esse é o único exemplar de arquitetura portuguesa na cidade. Inicialmente prefeitura, hoje é a Secretaria de Turismo do município. E essa é a atual prefeitura de São Bento do Sul. O passeio acabou e voltamos para o hotel, afinal, já estava quase na hora do almoço. Eu pedi uma Greek Salad e um Crispy de Salmão com molho mediterrâneo e acompanhado por fettuccine na manteiga de ervas finas. Simplesmente maravilhoso. Isso que vocês estão vendo é a versão Guilherme Light, Guilherme Fitness. Para fechar, pedi a deliciosa torta de leite ninho. Descansamos um pouquinho e mais tarde foi hora de fazermos um passeio de 4x4 com a Travelum até a cidade de Campo Alegre, onde visitaríamos a Rampa do Bugio. O caminho já é uma grande aventura e é melhor que seja feito de 4x4 mesmo. E esse aqui é o nosso ponto final de hoje então, a Rampa do Bugio aqui no município de Campo Alegre, a 1300 metros de altitude. Um lugar maravilhoso e confiram só o nosso super piquenique. A Rampa do Bugio é um local onde a galera salta de parapente, mas no nosso caso foi algo com menos adrenalina e muito mais romantismo. A Travelum montou um super piquenique com produtos feitos na região. E para fechar esse passeio incrível, o dia que estava totalmente nublado, abriu um espaço para o sol dar o seu show particular. De volta ao Lefel Hotel, tomamos um banho, brincamos um pouquinho e depois é claro, fomos comer novamente. Dessa vez eu pedi brusqueta mediterrânea de entrada, de prato principal não me aguentei e repeti o prato da noite anterior, Mignon Lefel. A Mica e a Andresa pediram camarão crocante e o Bennett foi de carreteiro da casa. No dia seguinte, tomamos o café da manhã e nos despedimos da galera, porque tínhamos que pegar a estrada de volta para o balneário. Mas antes de voltar, decidimos dar uma última voltinha pela cidade. Passamos novamente pela igreja e por fim, fomos conferir as vistas do mirante da cidade. Agora a gente está chegando aqui num ponto turístico super bacana de São Bento do Sul, que é o Mirante. Um lugar onde dá para ver a cidade, quase toda a igreja e as araucárias. Que não são poucas, né? Muito bom, hein? É o que eu tinha que ver. Vamos ver uma hora aqui. Aqui é o Gabriel. Aqui, ele é o Gabriel. Vamos ver. Vamos ver. Esse é o Gabriel. É o Gabriel. A gente fez uma paradinha aqui na lanchonete Rio da Prata, que foi indicação do nosso amigo Bennet, do Tire a Bunda do Sofá, pra pegar um pastel e a gente vai comer na viagem, que a gente tá com saudade da nossa batidinha, né? É verdade, e um pão caseiro, jeipim, que tá com uma cara ótima. É verdade, mas isso a gente vai comer só em casa. Só em casa. E a gente agradece a indicação porque os pastéis estavam maravilhosos. E por hoje é só, via gente. Esperamos que você tenha gostado desse nosso final de semana em São Bento do Sul. Se puder, deixa um like, um comentário dizendo o que você mais gostou de ver no vídeo e compartilhe com aquelas pessoas que você gostaria de levar junto com você pra uma viagem como essa. Se você tá conhecendo o canal agora, eu já te convido a se inscrever e a ativar o sininho pra ser notificado gostando sobre os nossos novos vídeos. Muito obrigado por assistir ao vídeo todo e até a próxima. Tchau!